O CRC-MG procura sempre propiciar aos profissionais da contabilidade oportunidades de crescimento para que estejam atualizados e em dia com a profissão. Para isso, o Conselho conta com o auxílio de diversos veículos de comunicação, que além de oferecer informações confiáveis, incentivam o Programa de Educação Continuada e a valorização da profissão contábil. Um grande exemplo, em 2017, foram as campanhas publicitárias de valorização do registro contábil e de comemoração pelos 70 anos do Conselho, que foram veiculadas em importantes veículos de comunicação, como a Rede Globo, a CBN, a Rádio Itatiaia e diversas redes sociais. Além disso, o Conselho possui diversos meios de interação e comunicação com os profissionais, nos quais é possível ter acesso a notícias, artigos, entrevistas e publicações técnicas. São eles, o Jornal CRC News, o Portal do CRCMG, a Revista Mineira de Contabilidade, os boletins eletrônicos CRCMG Notícias e Boletim Legislativo, a coluna Painel Contábil, veiculada em rádio e a coluna Em Pauta, enviada por e-mail. Além, é claro, das redes sociais, do canal TV CRCMG no YouTube e da Ouvidoria. Fique conectado ao CRCMG e fique por dentro das novidades do mundo da contabilidade. CRCMG. O Conselho que há 70 anos garante o seu valor.